Agora, voltando para o episódio Jogando Bola de 73, a gente descobre que o Seu Barriga é corintiano. O senhor torce para quem, hein? Para o Corinthians. O senhor Barriga também pergunta qual é o time do coração do Seu Madruga, que se enrola todo para responder. Primeiro ele fala que torce para o Palmeiras e depois para o América. É para o Palmeiras que eu torço. É para o Palmeiras. Pague meu aluguel. Digo, digo. Para o Palmeiras é que eu não torço. Não, não, não. É para o América. Pague o aluguel já. Mas para agradar o dono da vila e deixar de pagar o aluguel, o Madruguinha também diz que é corintiano. Mas onde é que eu tirei esse América? Não, senhor. Eu torço para aquele time, aquele time maço. Para o Corinthians, senhor. Corinthians! Corinthians! Ha! 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 Olha, eu não sei se eu mudaria de time por apenas 14 miseráveis meses de aluguel. E vocês? Eu não. Já no episódio Ser Professor é Padecer no Inferno, o Kiko mostra todo o seu conhecimento em futebol. E também a falta de conhecimento em história. Mas ninguém sabe quem foi o maior adversário dos Inconfidentes. Foi o Santos. O menino cita os times Santos, Palmeiras e Grêmio. Todos esses muito conhecidos. Em seguida, ele fala do Olaria, um time muito tradicional lá do Rio de Janeiro, mas que não teve grande expressão em nível nacional. E completando as pérolas do Kiko, ele fala do Pindamonhangabense. E nesse caso, foi só uma brincadeira da dublagem mesmo com a cidade de Pindamonhangaba, porque esse time nunca existiu. E aí E aí E aí E aí E aí